Você ainda não sabe das atualizações secretas que chegaram no Brawl Stars Nesta mudança, na mudança dessa atualização Não sabe de nada, mas tem muita coisa legal Muita coisa secreta que eu vou revelar pra vocês agora Aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos com mais um vídeo de Brawl Stars Porque você sabe que em época de atualização o negócio fica louco realmente E nós temos aí a atualização já disponível Se você não atualizou ainda, é a hora de baixar a atualização Bom, a gente já tá aqui no atualizado, né, o Brawl Stars Eu tô na minha conta principal e você já vê aqui que já tô com a versão atualizada O ricochete virou rico, já tá remodelado Tem também a skin nova do Spike, aquela skin rosa muito legal Então, já tô com a versão atualizada Agora a gente vai começar a conhecer as novidades que o Brawl Stars trouxe pro jogo E que não revelou Só apareceu hoje, assim que o pessoal atualizou E aí eu fui buscar e soube dessas mudanças Então, vamos lá, vamos conhecer as 10 mudanças secretas que o Brawl Stars trouxe pra essa atualização Então, galera, a primeira mudança que a gente vai ver que foi secreta ainda Ninguém falou, mas veio é clicando aqui, ó No notícias, no ícone de notícias Primeira novidade secreta que chegou aí pra vocês Agora nós temos o ícone de notícias totalmente em português Voltada pra comunidade brasileira em português, mano Então, tudo que tá aqui agora já é em português E vocês podem, inclusive, em alguns tempos aí, em alguns momentos Ver alguns vídeos dos seus youtubers favoritos aqui dentro do game Lives dentro do game É muito legal E isso vai ajudar todo mundo, inclusive a comunidade E você agora vai poder ficar sabendo de tudo em português Bom, vamos lá A primeira novidade aí que apareceu Foi aí sobre o Eugênio O novo Brawler Primeiro que ele vai chamar Eugênio A gente já sabe agora Ele ainda não tá no jogo, ele vai vir em breve aí pra vocês Em fevereiro, a galera até falou Mas uma coisa a gente descobriu dele, cara A gente descobriu que ele é um Brawler de suporte E que vai alcançar inimigos em qualquer distância Isso é muito importante Pra gente saber mais ou menos como vai funcionar a mecânica dele A gente só tem aquela imagem, aquela gameplay bem pequenininha, bem curtinha Então, isso já dá uma ideia do que vai acontecer O Super do Eugênio lança uma mão mágica da sua lâmpada Arrastando o inimigo pra perto dele, pra junto dele Então, é isso que sai da lâmpada É uma mão que puxa ele pra próximo dele Isso é muito legal Então, a primeira, já a segunda novidade já foi revelada aí também A terceira mudança no combate agora, hein rapaziada Nomes dos jogadores Lembra que os nomes dos jogadores ficavam em interrogação? Em um certo momento você falava Ué, mas quem tá jogando comigo? Por que que tá em interrogação? Agora eles falaram aqui que ao invés de interrogação Os jogadores que tiverem com mais de 300 troféus Vão ficar com o nome vazio Não vai aparecer nada lá, nem a interrogação Então, mais uma novidade aí secreta pra vocês A outra novidade ali A quarta novidade, isso mesmo A quarta novidade é no Caça Estrelas Essa é uma novidade secreta, galera Novidade secreta aí, a quarta novidade É a duração do Caça Estrela Eles baixaram para 2 minutos E não mais 2 minutos e 30 como era antigamente Então, 30 segundos a menos de Caça Estrelas Eu achei legal, achei que vale a pena Muito bom e vai fazer a galera jogar mais também esse modo A outra novidade aí, a quinta novidade É o aumento do respawn em 2 segundos no combate duplo Então a gente esperava aí um tempo pra poder renascer Quando o nosso parceiro no combate duplo morria Tem que esperar um período ali Agora eles vão aumentar em 2 segundos esse período pra ele renascer A outra novidade aqui é no modo roubo, mano A vida do KOF do modo roubo foi aumentada de 30 mil para 36 mil Então temos aí mais 6 mil de vida no modo roubo No cofre que a gente vai precisar tirar A sétima mudança é uma mudança que todo mundo pedia E que alguns não conseguiam O meu já estava certo, já está tudo tranquilo Mas é alterar a sua região nas configurações Agora você consegue vir aqui nas configurações E clicar aqui em localização E selecionar a sua localização correta A oitava novidade é o aumento de fichas De 100 fichas para 200 fichas Dobrando aí a quantidade de fichas que você pode ganhar E com isso fazendo com que a galera jogue mais no Brawl Stars, rapaziada A nona novidade é que o combate vai ser agora o único modo Que vai permanecer com aqueles modificadores O que é modificadores, Bruno? É aqueles famosos O milkshake, por exemplo Aquela roda, aquela círculo de cura Também o meteoro que cai Tinha em todos os modos, né? A gente via em todos os modos Mas agora somente vai rolar no combate, galera E a décima e última mudança secreta aí do Brawl Stars Foi a remoção do modificador sanguessuga Então não vai ter mais aquele modo de showdown, de combate Que você já entrava e já entrava perdendo vida Porque eles tiraram porque acharam que não ficou tão legal Mantiveram os outros, o de cura, o de milkshake, o de meteoro Como eu disse, somente no combate Mas tiraram o sanguessuga Sanguessuga não aparece mais Então galera, foram essas as 10 mudanças secretas Que o Brawl Stars fez nessa atualização E que eu achei muito legal de trazer pra vocês A atualização completa, vocês estão vendo aqui, ó Tá aí na tela pra vocês também Então, quer dar uma olhadinha? Quer passar lá e ver tudo, tudo, tudo Todos os detalhes da atualização Até os balanceamentos aqui Mano, vai lá e dá uma lida em tudo Porque vale a pena também E é claro, aproveite Agora tá tudo em português, né galera? E se você não sabe ainda, já segue lá no Twitter Do Oficial em Português E também o Facebook Oficial em Português Do Brawl Stars, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já deixa aquele like, mano Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Porque a gente tá indo aí Rumo a 930 mil inscritos Aqui no canal Bruno Clash Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto, é nóis Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau